Teve tiro, porrada e bomba lá em Jardim Tropical na Serra Logo ali na quebrada, 11 bandidagens tenta dominar o pedaço E o tráfico de drogas, meu amigo, rola solto A polícia, a polícia chegou pra tentar acabar com a farra da turma E foi recebida, ó, a bala, a rapaziada mandou bala pra cima da polícia Um dos suspeitos foi baleado Ô, pelanquinha, a bala Tá vendendo o crime, olha a favela não para Viciado, sobe e desce as cargas, indo na rajada E como diz o mano, tô do jeito que elas querem O meu lucro da semana é dedicado pra mulher Plantão da noite é sucesso, sem comentário do dia Os dois plantão se entende, quando o assunto é putaria Essa é tropa do tropical, que só tem dedo nervoso Essa é tropa do, tropa do, tropa do, ei Que só tem dedo nervoso Enquanto um descarrega o peixe, o outro enche de novo Ai, deixa a venda fluir, ai, deixa os menores vender E se os cana aparecer, a bala vai comer Ai, deixa a venda fluir, ai, deixa os menores vender E se os cana aparecer E se os cana aparecer, a bala vai comer Ai, deixa a venda fluir, ai, deixa os menores vender E se os cana aparecer E se os cana aparecer, a bala vai comer A bala vai comer Ela veio de longe, vagapuda que pariu Falaram pra ela que aqui tem muito fuzil Gostou do que viu, gostou do que viu O trem passando de fuzil Gostou do que viu, gostou do que viu Gostou do que viu, o trem passando de fuzil Gostou do que viu, gostou do que viu Gostou do que viu, o trem passando de fuzil Sarra esfrega no bico, sarra no bico, Maria fuzil Sarra esfrega no bico, sarra no bico, Maria fuzil Ela viu os amigos de caça, ela não resistiu Ela viu os amigos de pressa, ela não resistiu Sarra esfrega no bico, sarra no bico, Maria fuzil Sarra esfrega no bico, sarra no bico, Maria fuzil Gostou do que viu, sarrou sua safada Gostou do que viu, o trem passando de glocada Gostou do que viu, essa roupa safada Gostou do que viu, o trem passando de glocada